Amigo Amigo, por favor leve esta carta E entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos jazos d'água O coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Se esta cartinha falasse Pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Eu no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Eu no peito uma paixão Amigo Amigo Se esta cartinha falasse pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito Uma paixão